Quinto Mistério Glorioso, Assunção de Maria Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, cujo nome é o Senhor. Oremos um Pai Nosso, dez Ave Marias e um Glória ao Pai. Quinto Mistério Glorioso, Coroação de Maria no Céu Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Oremos um Pai Nosso, dez Ave Marias e um Glória ao Pai.